Música Bancara Fratelinha, o seu governo resolve o problema, foi em força, nebe, continua assim e marcado. Bancara Fratelinha, a toca está nele, o seu declaração política e a plenária terça, né? O exige o governo, a tu, soluciona o problema, foi em força, nebe, continua assim e marcado, liu-liu e a área remota cera. É clarificar ao público sobre as questões dos preços das necessidades básicas, principalmente o arroz. Porque até agora, o arroz com 25 quilos atingiu 19 dólares e 50 centímetros na capital. Agora, como é que? Nas áreas rurais. Portanto, naquela altura, o governo tinha dito o seu programa para resolver durante 120 dias. O governo ainda não atingiu estes 120 dias? Quero esta breve resposta. Atamba preocupação, né? Vice-ministra Assuntos Parlamentares, Adérito Guda Costa Teten. Governo contrata uma companhia importadora, Balun, o de fanfoss, nebe, o folho em barato, a tu facilita o povo Kik. A&M, o Flogster, o que eu vou fazer? A&M, o Flogster, o Flogster é o subsídio. A marca Flogster é o subsídio. Mas mantém o subsídio. Na livre, pressu livre. Para fazer intervenção, tem que fazer um centro-centro para fazer um subsídio favorita. E o presidente da autoridade do município diz que é um centro-centro. E o nacional, o Ministério da Comércio e da Industria, o CLN, identifica o centro-centro para fazer intervenção. E aí, a gente tem que fazer intervenção direta. E aí, a gente tem que fazer intervenção direta, mas o Brasil não tem que fazer intervenção. O Brasil não tem que fazer intervenção direta, não tem que fazer intervenção direta. O mercado internacional, o Brasil não tem que fazer intervenção direta. O Brasil não tem que fazer intervenção direta, mas o subsídio não tem que fazer. O segundo, o governo do Brasil, o Conselho do Ministro, aprova o decreto-lei, onde o subsídio foi para a empresa importadora Lima, a Nissan, para esses criaturas, do cível listo no Alfa Dili com montante centavo Rua Nulo para cada quilograma durante fulham-ném. O objetivo é o subsídio, né? Ato normaliza a temporária folha em fós e é marcado. Mas bem, a fase da Huluk, setembro e dezembro, empresa criativa para o país do Stetman implementa na fase segunda, empresa criativa para o Alfa Dili. Rojima Dias, Aime dos Santos, Gêmen.